Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí num projeto de instruir em Seja 2019 e estamos na prova de Matemática, questão 44, que diz o seguinte. Em uma confeitaria, o tipo de bolo é vendido por peso a R$ 12,90 o quilograma. A receita para fazer 10 quilogramas consiste em 2 quilos de farinha de trigo. Porém, o preço de quilograma da farinha de trigo usado para fazer esse bolo sofrerá um aumento que passará de R$ 2,04 para R$ 3,00. Um aumentinho salgado, hein? Para não ter preso isso, a dona da confeitaria repassará o aumento da farinha de trigo. Ó, cuidado aqui com a interpretação, né? Esse aumento da farinha de trigo para os seus fregueses. Nesse repasse, quanto dinheiro a dona da confeitaria deverá aumentar o preço do quilograma? Qual o preço do quilograma do bolo? Repara que ela não quer aproveitar, ó, a farinha aumentou absurdamente, né? Você pode pensar aqui em termos de porcentagem, dizer o seguinte, ó, aumenta na mesma proporção, de 24 para 30 e deixa o pau quebrar. Mas ela é criteriosa, ela só quer o aumento da farinha de trigo. Legal? Então, se você gasta 2 kg de farinha de trigo para 10 kg, você vai gastar um décimo disso para 1 kg. Então, você vai gastar 200 gramas de farinha. Legal? Então, quanto é que você teve de aumento? Bem, 200 gramas. 200 está para 1.000, né? Que é uma fração de 1 kg. Então, 200 gramas está para 1.000 gramas. Assim como, se dividindo todo mundo aqui, ó, cortou, 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 2 décimos é 1 quinto. Quanto é que você vai ter? 1 quinto vezes 3 reais. Isso aqui é o preço atual. É o quanto você está gastando de farinha. menos o que você tinha antes, 1 quinto, vezes 2.4. Ou seja, 3 menos 2.4 é 0,6. 0,6 dividido por 1 quinto. Bem, pessoal, a conta está feita certinha, mas deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Mas, ó, esse 1 quinto aqui é a quantidade de farinha, 200 gramas, tá? Você está pagando 3 reais por ela. Isso aqui é hoje. Isso aqui é o quanto é que você está gastando hoje. Enxergaram? Quanto é que você estava gastando antes do aumento? 1 quinto, já mostrei para vocês, é o quanto você está gastando de 1 kg de farinha de trigo. 200 gramas em 1.000 gramas possíveis, né? Em 1 kg. Legal? Quanto é que você estava pagando? Você estava pagando 2.4. Então, quanto é que você vai pagar mais? É a diferença entre um valor e outro. Legal? Como, agora voltando à conta, né? Como 1 quinto é comum, botei em evidência, 3 menos 2.4 é 0,6. Explicado mais lentamente, ficou melhor agora para vocês entenderem a conta? Então, 0,6 dividido por 5. Então, 6 dividido por 5 dá 1, sobra 10, 2. Então, você vai ter que cobrar mais 12 centavos de real, o que está na letter de Beatles. E não se fala mais nisso. Bem, o que eu posso falar é que essa confeiteira foi extremamente ética, né? Ela só quis realmente não ficar no prejuízo, mas não repassar o aumento em termos de proporção, né? Poxa, não está dizendo aqui o óleo, que o sal, sei lá se ela usa manteiga, essência, nada disso aumentou. Ela só quis se preocupar com o aumento da farinha de trigo. E aqui é uma questão interpretativa. A gente tem que ver o que está no texto. Não é o que você quer. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Ah, mas eu pensei de outra forma. Beleza, você pode pensar o que você quiser. Mas, em uma prova, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, interpretação de texto é você achar no próprio texto elementos para embasar a sua solução. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos, se gosta do trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá na descrição do canal, onde está escrito sobre, que tem um montão de PDF num drive para te ajudar. E aquele enorme abraço.